E aí, Elô? Olá, papai! Elô? Olá, papai! Elô? Elô? Oi! Olá, meu Deus! Elô? Elô? E aí, gente! Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! Lorena! 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 O papai está esperando! Elô? Cadê o papai? A gente vai na cura lá, né? Ah, vamos? Vamos! Elô? Sim! Vamos, Elô? Tchau! 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 Lorena! Vamos, Silvia! Eita! Lorena! Tchau! Vamos, vem!